Enigma do Oriente Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva E o nosso tema de hoje é Novo amor ou amor antigo, pessoal? Insisto ou desisto dessa pessoa? É! É! Vamos saber se você insiste ou se você desiste de vez dessa pessoa, tá? Você só tem que trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? E vamos saber Novo amor ou amor antigo? É um novo amor ou é um amor antigo na sua vida? Opção 1 e 2, amor antigo Opção 3 e opção 4, amor novo, tá pessoal? Vamos saber se você insiste ou desiste dessa pessoa Entendeu? Opção 1, São Lázaro Opção 2, Xangô Opção 1, Obaluaê Representado pelo São Lázaro Opção 2, São Pedro Representado por Xangô Opção 3, Ogum Opção 4, Santo Antônio Representando os Exus, tá bom? Opção 1 e opção 2 São pra pessoas de amor antigo Opção 3, opção 4, novo amor Simples, né pessoal? E no amor antigo vamos saber se você insiste ou se você desiste dessa pessoa Tudo entendido, pessoal? Então vamos de novo, vou falar mais uma vez Porque tem gente que não entende nada na primeira Então vamos lá, olha só Opção 1 e opção 2 pra pessoas Amor antigo Opção 3, opção 4, amor novo 1 e 2 Opção Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá bom? Para quem escolheu a opção 1, São Lázaro Amor antigo, pessoal Vamos ver se você insiste ou se você desiste dessa pessoa Você só tem que mentalizar a pessoa e mais nada, tá bom? Quero lembrar a todos da promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Vamos ver aqui a opção Número 1, opção de São Lázaro Representando aqui o Omolu Obalu Aê, né pessoal? Amor antigo Se você insiste Ou se você desiste dessa pessoa Mentaliza a pessoa aí, por favor, tá? Traz a energia dessa pessoa pra cá Pra você do número 1 Que escolheu a opção de Omolu Se você insiste Ou se você desiste dessa pessoa Vamos descobrir aqui Amor antigo Insisto ou desisto Lembrando que não tem como combinar com todo mundo Se você achar que não combinou com a sua realidade Passa pro próximo montinho Ou faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Bom, pessoal Presta bem atenção aqui Pra você que escolheu aqui A opção número 1 Do Omolu Se você insiste ou desiste dessa pessoa aqui, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela é uma pessoa meio Sem compromisso pra vida, sabe? É uma pessoa Chega a ser até um pouco inocente, gente Por quê? É uma pessoa que no momento Está agindo com total irresponsabilidade, tá? É uma pessoa Insensata, né? É uma pessoa que no momento Não está bem com ela mesma E é uma pessoa que vejo Que ela não quer uma responsabilidade com ninguém É uma pessoa que ela preserva muito a liberdade dela, tá? Mesmo tendo sentimento por você Que essa pessoa gosta de você Só que essa pessoa aqui Ela precisa evoluir mais um pouco, tá? Eu vejo ela no momento Ela querendo curtir mais a vida Do que se apegar a alguém Do que ter um compromisso mais sério, tá? Mas lembrando De novo Essa pessoa tem sentimento por você Só que no momento Essa pessoa está pensando muito nela Ela está buscando sabedoria, entendeu? Ela quer ter, sim Um ciclo natural Ela quer que aconteça as coisas naturalmente É uma pessoa que ela não gosta de ser cobrada, tá? Por isso que eu vejo Essa dificuldade dessa pessoa se declarar Dela se aproximar de você, entendeu? Dela conseguir te corresponder Você cria muita expectativa em cima dessa pessoa E essa pessoa aqui, no momento Ela está vibrando a liberdade dela Ela não quer compromisso com ninguém Pelo contrário Aqui ela está realmente querendo Aproveitar um pouco esse tempo que ela está só Para quem está separado Para quem não está separado Ela está pensando em se separar, tá? Ela pensa em uma possível separação É uma pessoa que ela carrega Muitos arrependimentos na vida dela Ou seja, aqui, gente Está muito claro que essa pessoa Não está querendo um compromisso nesse momento Aqui ela necessita de um tempo para ela, tá? Ela está vibrando muito isso E no momento Por isso que essa pessoa Ela está querendo mais amizade com você Do que um relacionamento, tá, gente? Ela está buscando o equilíbrio dela Vai levar um tempo Para ela poder se equilibrar Mas logo depois que ela se equilibrar Ela pretende ter uma conversa franca com você Aí, de repente, pode ser que vocês venham ter alguma coisa Porque, no momento, essa pessoa Ela está bastante calma Ela quer ficar na dela Ela quer refletir a vida dela Ela está em busca de uma estabilidade, tá? E eu não vejo ela se mexendo, entendeu? Para poder ter um compromisso mais sério agora Apesar de ter muito apego por você É uma pessoa que, no momento, ela vai pensar mais nela, tá, gente? Eu não vejo essa pessoa tomando nenhuma atitude Para ter um compromisso Sexo, prazer, sim Isso está muito na vontade dela Mas compromisso ela não quer Aqui é só sexo no momento, tá? Tanto que ela, de novo, sai uma carta Ela querendo um encontro íntimo com você, tá? O máximo que você pode esperar dessa pessoa no momento é isso Ela não quer um compromisso sério Ou seja, quem vai saber o que é melhor pra você é você Mas as cartas dizem o seguinte Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai conversar com você, tá? Vai inventar algum tipo de problema inesperado Pra ela se manter um pouco mais distante de você, tá? Vai falar que está passando por momentos difíceis e vai se afastar Pra quem já está afastado, essa pessoa não vai se reaproximar no momento, tá? Ou seja, aqui, a opção 1, a opção de São Lázaro ou Molu Ele está te dizendo que você deve, no momento, desistir dessa pessoa Infelizmente não é o que eu gosto de falar, mas é o que saiu, tá, pessoal? Portanto, se você achou que não combinou com a sua realidade Faz uma consulta particular Nosso WhatsApp aqui é o 2199-703-7548 Está na descrição do vídeo Lembrando a vocês da promoção, tá? Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Tem ativado o sininho E tem compartilhado o vídeo Vamos pra opção número 2 A opção de Xangô Insisto ou desisto dessa pessoa Mentaliza essa pessoa aí E vamos saber se você deve insistir Ou desistir dela, tá? Lembrando, pessoal É uma tiragem com várias energias Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular Tá bom? Quero mandar alô pro pessoal de Resende Quero mandar alô pro pessoal de Volta Redonda Florianópolis Pessoal lá do Maranhão Participando em peso Salvador É, gratidão total Por vocês estarem aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo Estamos na opção 2 A opção de Xangô Insisto ou desisto dessa pessoa? Lembrando pra vocês Que daqui a pouco tem a palavra-chave Da nossa promoção, hein? Resultado na segunda-feira De quem vai ganhar, tá? A consulta de 30 minutos Se você não sabe qual é a promoção De domingo a domingo Dentro dos vídeos Eu solto palavras-chave Aonde quem completar essa palavra-chave A primeira pessoa que me mandar Na segunda-feira A sequência de palavras-chave Vai ganhar uma consulta Entendeu? Essa é a promoção do canal Enigma do Oriente Tá bom? Vamos pra opção 2 A opção do Pai Xangô Se você insiste Ou se você Desiste dessa pessoa, pessoal Mentalizou a pessoa? Vamos ver se você deve Insistir Ou desistir dessa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente Pessoal Enigma do Oriente O canal da Coruja Segue o nosso Instagram lá O Instagram também É Enigma do Oriente Bom, vamos lá Pra opção 2 A opção do Pai Xangô Se você insiste Ou se você Desiste dessa pessoa Bom, pessoal Essa pessoa aqui É uma pessoa Que em relação a você Ela está mais consciente Ela está vibrando uma verdade Sabendo o que ela quer No momento Essa pessoa Ela quer sim A sua amizade Tá, gente? No momento Ela quer uma amizade Ela gosta de estar com você Entendeu? Veja que tem gente aqui Que está separada Essa pessoa Ela gosta da sua amizade No momento Essa pessoa Está com bastante consciência Que não é o momento De ter um compromisso sério A pessoa não quer mais Um compromisso sério Ela está com um espírito brincalhão O que é um espírito brincalhão? Ela também está decidindo Viver mais E o que aconteceu Aconteceu, entendeu? É uma pessoa Que não gosta de cobrança Tá Ela quer aproveitar a vida Ao máximo Ela quer Dar um tempo Pra ela mesma Pra ela poder Vivenciar coisas Que ela não vivenciou ainda Tá Então essa pessoa Ela manda te dizer Que no momento Ela não quer um compromisso sério Porém Ela gostaria muito De ter a sua amizade ainda De ter um elo com você Porque você tem uma importância Na vida dessa pessoa Só que no momento Ela está sendo até bem verdadeira Ela deseja sentar com você E conversar Pra poder explicar Isso pra você Só que ela não sabe Como você vai entender Não é questão Que ela não tenha sentimento Com você Que ela não goste Só que essa pessoa Ela acha que ela não está preparada Tá Para assumir o relacionamento Essa pessoa é até um pouco imatura Tá gente É um pouco imatura Mas ela hoje Ela está sendo bem honesta No desejo dela Ela não quer um compromisso No momento E ela tem muito medo De te magoar Tá É uma pessoa Que está buscando confiança Está buscando equilíbrio Tá Ela está buscando O eu dela Ela está refletindo Na vida dela Pra ela poder te dar o melhor Por quê? Como essa pessoa Não tinha Uma estabilidade emocional Forte Fluida Esclarecida Ela não poderia nunca te corresponder Porque a gente só dá O que a gente tem Então como ela pode te dar amor Te dar carinho Te dar uma estrutura Se ela não tem estrutura Aonde ela está refletindo Aonde ela está se cuidando Tá Depois dessa ruptura Que vocês tiveram Ela está se cuidando Está aproveitando a vida E ela realmente Não quer nenhum compromisso No momento Ela quer um tempo pra ela Ela quer um tempo Onde ela possa refletir Onde ela possa entender Realmente O real sentido Da vida dela Por isso que saiu aqui Na opção de Pai Xangô Xangô é justiça Xangô é verdade E essa pessoa aqui Está vibrando muito a verdade Eu sei que muitos de vocês Não vão gostar de ouvir Mas no momento aqui Xangô Energia do número 2 Pai Xangô Ele diz pra você Seguir a sua vida Não insistir nessa relação Lá na frente Vocês vão se reencontrar Tá Mas não é o momento De você ficar com a sua vida Parada Esperando essa pessoa Porque a vida passa O tempo passa muito rápido Entendeu Então aqui no número 2 Também É falado pra você Não insistir nessa relação Pra você Dar sequência na sua vida E se tiver que ser Essa pessoa vai voltar Pra sua vida De uma forma mais equilibrada De uma forma mais madura Lá na frente Tá bom pessoal? Bom Mas se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp A palavra da nossa promoção pessoal É a palavra-chave de hoje Rio de Janeiro Anotou? Rio de Janeiro Pra quem não sabe De domingo a domingo Em todos os vídeos Tá? Entre todos os vídeos que eu gravo De domingo a domingo Eu falo uma palavra-chave Aonde Quem anotar todas as palavras E na segunda-feira Me mandar uma mensagem no WhatsApp Dizendo a sequência de palavras A primeira pessoa Vai ganhar uma consulta De 30 minutos Via vídeo chamada Quero agradecer A todo mundo Que tem deixado o like Todo mundo Que tem se inscrito no canal Todo mundo Que tem deixado o coraçãozinho Obrigado pessoal Vocês são demais Tá bom? Quem quer um novo amor aí Vamos aí Pra quem quer um novo amor Pessoal A opção de Pai Ogum Opção 3 Novo Amor Eu escolhi a opção 4 Só pra vocês forem sabendo Novo Amor Lembrando a vocês também Gente Que fazemos Fazemos qualquer tipo de trabalho Vários clientes aí Gostando Vários relatos aí Gratidão total Por vocês confiarem No canal Enigma do Oriente Tá bom? Bom pessoal Novo Amor Opção 3 Do Pai Ogum Vamos ver Novo Amor Para quem quer novo amor A opção é essa aqui Vamos lá pessoal Mentaliza Mentaliza a sua vida Vamos ver Se vai aparecer um novo amor Pra você Canal Enigma do Oriente Novo Amor Opção 3 A opção de Pai Ogum Vamos ver Novo Amor Quero mandar alô Pra Edila Minha vizinha aqui de Niterói Elis Vai ser uma menina Elis Esse nenenzinho Elis é de cara E Niterói Vamos ver Novo Amor Novo Amor E vamos também escolher aqui O recadinho dos anjos Recadinho dos Aniversos Recadinho dos Anjos Novo Amor Tem gente curiosa aí Nesse novo amor Daqui dá pra sentir energia Todo mundo quer amar Né pessoal Amor é um dos melhores sentimentos Que existe Independente De qual grau seja E de qual forma seja E de qual forma seja Bom Opção 3 A opção de Pai Ogum Novo Amor Vamos ver Vamos ver pessoal Vamos ver a opção 3 Novo Amor Mentaliza a sua vida Mentaliza o que você deseja Para que venha É uma pessoa cheia de atitude Uma pessoa querendo um início com você Com muita clareza Com muita clareza Essa pessoa é uma pessoa Muito inteligente É uma pessoa muito intensa É uma pessoa vitoriosa na vida dela Tem uma vida estável Estabelecida Em vez de uma pessoa Muito de ação Uma pessoa muito ambiciosa Muito focada Nas coisas dela Por isso essa pessoa Já tem uma estabilidade Eu vejo essa pessoa Uma pessoa muito esclarecida Muito racional Muito honesta Muito verdadeira Tá Essa pessoa Ela é muito transparente E ela sabe o que ela quer É uma pessoa confiável Tá gente E uma pessoa muito bem resolvida Essa pessoa aqui Ela vai querer um relacionamento Com você de cara Assim que te conhecer Tá É uma pessoa que vai se dedicar Quando essa pessoa te olhar Ela vai realmente Querer ficar com você de cara É uma pessoa que ela vai querer Logo um compromisso Tá Essa pessoa superou Alguns obstáculos na vida dela aí Tá Passou por sérios Sérios problemas emocionais aí É A pessoa que ela tinha Não deu valor a ela Entendeu Mas é uma pessoa que Ela ainda Busca eliminar totalmente As mágoas antigas Por isso que ela vai precisar De você na vida dela É uma pessoa muito bem resolvida Muito bem equilibrada Uma pessoa com coração Muito bom Gente Essa pessoa aqui Ela não queria se envolver Com ninguém ainda Mas A esbarrar com você A conhecer você Essa pessoa Não vai pensar duas vezes Tá Ela vai realmente Querer se envolver com você Ela vai Procurar É Procurar entender você Procurar É Saber quem você é Ela vai procurar Informações de você Por quê Ela vai gostar de você De cara Tá E você vai ficar Até assustado Vai ser uma pessoa Que vai te dar carinho Atenção Vai te dar um equilíbrio Para a sua vida Vai renovar a sua vida Porque eu vejo aqui Uma pessoa Com muita flexibilidade Com muitos contatos E aqui Pra muitos Vai ser um relacionamento Carmo Porque essa pessoa Tá vindo na sua vida Para que você possa Crescer junto com ela Tudo que não aconteceu Na sua vida até hoje Tem um motivo Por quê? Você precisava Conhecer essa pessoa E ela está vindo Juntos pra sua vida Pra trazer amor Para trazer um equilíbrio Financeiro também Uma estabilidade Que você nunca teve Muitos aqui Essa pessoa E você Vão crescer juntos Essa pessoa Vai te dar uma base Que você nunca teve Tá gente É uma pessoa Tranquila Paciente Harmônica E é uma pessoa Que Ela vai fazer você Ter mais equilíbrio Também Porque muitas pessoas Aqui É uma pessoa É Que é tudo pra ontem Não tem É Que é tudo do seu jeito E essa pessoa Vem pra somar Ela vem pra te mostrar O melhor caminho A ser seguido O caminho tranquilo Tá E eu vejo notícias E uma mudança Inesperada Na sua vida Que vai trazer Um reviravolta Pra sua vida Que muita gente Vai ficar com inveja Gente Eu vejo você É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa ciumenta Vai querer fazer Tudo com você Tá Gosta muito De sexo Gosta muito Do vucu vucu Né pessoal E é uma pessoa Que vai agir Muito Com muita rapidez Ela vai Você vai conhecer Essa pessoa Vai querer te assumir De cara Eu vejo Que essa pessoa É ciumenta Mas é um ciúme Que vai te fazer Muito bem Tá Essa pessoa Aqui Ela vai se entregar A você Ela vai agir Com sabedoria Não é que ela vai Se entregar Tão rápido Que ela não tá Sabendo O que ela tá fazendo Ela vai se envolver Rapidamente com você Mas Porque ela sabe O que ela faz Não é Desespero não É opção mesmo Tá gente Ela ficou muito tempo Isolada Depois que teve Uma relação Que ela terminou Ela se isolou E agora Ela precisa viver Esse amor com você E gente É um relacionamento Pra muitos aqui Pra vida toda É um casamento É um noivado Tá É um reencontro De almas aqui Você e essa pessoa Vão ficar juntos Por muito tempo E alguns Pra vida toda É um início Que você sempre quis Na sua vida Início de um relacionamento Com muita celebração É um amor Próspero É um amor Que vai despertar Inves de muita gente Muita gente Vai ficar com inveja De você Porque eu vejo aqui Que tem muita gente Que não quer ver O seu bem Tá Seu brilho é muito forte Incomoda Muitas pessoas E eu falo Esse amor aqui Do número 3 Que saiu aqui Na tiragem Do pai Ogum E está vindo Pra fazer a sua vida Mudar totalmente Muitos aqui Muitas pessoas aqui Vão se surpreender Porque eu vejo Porque eu vejo aqui Que tem gente Nesse montinho Desacreditada Do amor Você vai vivenciar Um amor maravilhoso Ainda dá tempo De você realizar Todos os seus sonhos No amor E o Ogum E o Ogum Vai te provar isso Recado da espiritualidade Pra você É a hora De você tomar O controle Da sua vida Tá chegando O amor Que você tanto quis Sua vida amorosa Você tem que ter leveza Alegria Leveza Bota alegria Na sua vida Tá Você vai conhecer Essa pessoa Não faça cobrança Seja uma pessoa Leve Alegre Não fale do passado Esqueça o passado Recado do universo Muito em breve Decida claramente O que você quer Pra chegar até você agora Gente Se você quiser amar Está vindo A pessoa Da sua vida Tá A pessoa Da sua vida Está chegando Bom Muito forte Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Promoção Por tempo Limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo whatsapp Promoção Da palavra Chave De domingo A domingo Quem junta Todas as palavras Chaves Até domingo Na segunda Feira Me mandar Uma mensagem Com a lista De palavras Chaves Vai ganhar Uma consulta Exatamente isso De 30 minutos A primeira pessoa Que me mandar Vai ganhar Uma consulta Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E a palavra Chave É Rio de Janeiro Tá bom Gratidão Gratidão a todo mundo Obrigado pelos likes Obrigado por se inscrever No canal Vamos para a opção Número 4 A opção de Santo Antônio Que é a minha opção Opção do povo de rua Santo Antônio Os Exus Vamos lá Eita Eita Santo Antônio Ajuda nós Pessoal Lembrando a vocês Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Vamos ver a opção Número 4 Nosso querido Santo Antônio Representando aqui Os Exus Tá pessoal Novo amor Para a opção Número 4 Mentaliza a sua vida amorosa Mentaliza o que você deseja Tá pessoal Para que chegue até você Eu desejo de todo mundo Que está vendo esse vídeo aqui Total Total Felicidade Total Calmaria E a certeza que Você vai conseguir Todos os seus objetivos Logo logo Seja qual for Tô nervoso Tô nervoso Opção de Santo Antônio De novo A carta do mago Falando de inícios Começamos bem Pessoal Eita lelê Pessoas que estão vendo Esse montinho aqui Vai ter o novo amor De início de relacionamento Meu Deus do céu Eita Vamos que vamos Opção 4 Opção De Santo Antônio Vamos lá pessoal Opção 4 Santo Antônio Novo amor Mentaliza aí Por favor Novo amor Para a opção 4 Vocês estão gostando do canal Pessoal Quem está gostando do canal Deixa o coração aí Nos comentários Opção 4 Opção de Santo Antônio Novo amor Novo amor Vamos ver pessoal Vamos ver pessoal Vamos lá então Vamos ver Novo amor Para quem Escolheu a opção Número 4 Novo amor Vai vir novo amor Para nossas vidas Vamos lá pessoal Para você que escolheu a opção de Santo Antônio A opção A opção Número 4 Pessoal Presta bem atenção Vai ter uma grande mudança Na vida de quem escolheu a opção número 4 Na área amorosa Tá gente Vem o novo amor sim E não demora Eu vejo um ciclo novo entrando na sua vida Você não arrumou ninguém até agora Sério Alguém que te desse valor Por quê? Você estava em evolução Tá gente E eu vejo agora O destino Realmente trazendo para você A sorte E o relacionamento Com uma pessoa Que você já teve uma relação Em outras vidas Um relacionamento de algum tipo Cármico Entendeu? Coisa do destino Eu vejo uma grande transição Tá? Que vai entrar em movimento agora Ao seu benefício Ou seja Quem escolheu esse montinho Você está estagnado Não queria saber de ninguém Mas está vindo um novo amor Vindo do destino A espiritualidade Trazendo uma pessoa Ainda fala para você O melhor da sua vida está por vir agora Você vai festejar Um novo amor Vai ser um sonho realizado Uma satisfação amorosa Que vai mudar a sua vida Tá? Vai vir uma pessoa aí Onde você vai ser o sonho da vida dela E ela vai ser o seu sonho Eu vejo muita celebração Muita paixão É uma pessoa que vai vir Você vai conhecer uma pessoa Você vai conhecer uma pessoa Que vai ter muito desejo por você Tá? A pessoa gosta muito Do VUCO VUCO Eu vejo vocês entrando Numa harmonia Numa plenitude Gente Aqui vai ser o relacionamento Dos seus sonhos É uma pessoa muito bonita Que você vai conhecer Uma pessoa especial Uma pessoa muito sensual Uma pessoa que chama atenção Por onde ela passa Tá? Uma pessoa linda Essa pessoa acabou De terminar uma relação Tá? Essa pessoa não gostaria De se envolver com ninguém Porque ela não está bem É uma pessoa que Ela gostaria De dar um tempo pra ela Porque ela foi muito sacrificada No relacionamento Que ela saiu Tá bom? Mas quando essa pessoa Olhar pra você Vai ser um encanto Tá? Essa pessoa vai entender Que vale a pena lutar Por você Entendeu? Ela vai se entregar De uma forma Que você não vai nem entender Quando ela te olhar Ela vai sentir Que já te conhece E vai se entregar Pra você De uma forma inteira A flecha do cupido Vai pegar essa pessoa De cara Ela vai sentir Um desejo por você Ela vai Vai ser muito rápido Gente Esse envolvimento De vocês Muitos aqui Vão morar junto Com essa pessoa De uma hora pra outra Vai conhecer Vai beijar Vai namorar um pouquinho Vai morar junto Pode voltar aqui Depois e fala Muitas pessoas Que vão conhecer Essa pessoa aqui Vai ser um encanto Fora do normal Uma coisa que você Nunca Nunca Imaginou na sua vida Vai ser uma atração física Vai ser uma atração física Uma química Maravilhosa Maravilhosa Vai ser muito desejo Gente E eu vejo Que vocês vão ter Um sucesso Muito bom aqui Tanto no amor Como no material Por quê? Essa pessoa Tem uma estabilidade financeira E é uma pessoa Que hoje Só falta na vida dela Amor E o amor É você que vai dar Aonde eu vejo vocês Conseguindo crescer Ao lado desse ser humano Vai ser uma coisa Fora do normal Tem duas cartas aqui Falando De destino Falando Que essa pessoa Está sendo mandada Pela espiritualidade Para você É um presente Da espiritualidade Tá gente? Se prepara Que logo logo Em poucos dias Você vai vivenciar Esse relacionamento Eu disse Poucos dias Tá gente? Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 21997037548 Tá na descrição Do vídeo Temos uma promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Recado do universo Para quem escolheu A opção número 4 De Santo Antônio Peça E receba Apoio Dos seus amigos Espirituais Tá pessoal? Amigos espirituais Aqui Joga pra energia Pro universo Conversa com o universo Leveza Quando você conhecer Essa pessoa Leveza Alegria Não conte o problema Pra essa pessoa Viva Daquele momento Adiante O universo fala Amor verdadeiro É o romance Da sua vida Que está vindo aí Gente A espiritualidade Tá trazendo pra você O melhor Por isso que demorou Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um grande beijo a todos Tchau 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 Tchau